Eu não assisti nada de Boruto, então eu queria saber o que que aconteceu, ou pelo menos até no momento, com o time 7. Onde que eles estão até agora? Contar do jeito legal, né? Saco, Sassi. Isso, Saco, Sassi. Tipo, me conte do jeito legal, porque o que acontece no anime não é muito, tá ligado? Cadê o time 7? Então, o que acontece, no mundo ninja é como se fosse ser jogador de futebol, tá ligado? Você tem o seu auge ali, só que depois, é porque tipo assim, ser ninja no universo da Naruto é um trabalho, tá ligado? Você tem o salário? Tem, tem. E quem paga, aí já vamos pra política, né? Porque o que acontece, uma aldeia ninja é uma aldeia que basicamente, ela treina soldados pra proteger o país do fogo. Então, tipo assim, Konoha é uma aldeia que treina ninjas, e esses ninjas de Konoha são contratados pelo senhor feudal do país do fogo, tá ligado? Pra poder lutar, pra poder fazer escolta, essas missões com toda a guerra que acontece. Resolver problemas do mundo. Isso, inclusive, tipo, a Sionaru tem salário, tá ligado? Tipo, você lembra das cenas que ele abre a bolsa e tá sem grana? Aquela grana... Aí ele quer ir fazer missão pra ganhar mais dinheiro, porque missão dá mais dinheiro. E quanto mais o alto nível, quanto maior o nível da missão... Rank S, missão Rank S dá muita grana. Dá mais grana, tá ligado? E aí, o que acontece? Isso aqui é uma coisa que eu observei conforme foi passando as paradas em Naruto. Quando o ninja, ali, bate ali os seus 30, pá, aí ele já quer ficar tranquilo. O Kakashi mesmo tá tranquilão, pô. Muita gente falou que, tipo, muita gente fala, ah, por que o Kakashi, depois a gente pode entrar nisso, sobre o novo Hokage. Mas, ah, por que o Kakashi não assumiu de novo agora que o Naruto saiu de cena, sendo que ele ainda tá com idade pra trabalhar? Só que não, tá ligado? Ele tá tranquilo, ele já falou várias vezes. O Boruto pede pro Kakashi treinando, o Kakashi fala, ah, não, velho. Tipo assim, eu tô tranquilo, tá ligado? Eu tô suado, eu não quero mais trabalhar. Mas, então, aí o time 7, ele... Cada geração tem o seu próprio time 7. Tem o próprio time 7, que é o time ali dos principais clãs de Konoha. Atualmente quem é o time 7? Atualmente o time 7 é o time Konohamaru. Que não tem mais o Konohamaru como líder, porque quando... Porque, tipo assim, um time é formado por um trio de genins, que é meio que... E tem um tutor Jonin. Não sei se vocês estão ligados nas patentes, mas... Eu lembro explicando no clássico também. Aí você passa na Academia Ninja, você vira um genin. Você passa nas provas de Chunin, você vira um Chunin. E aí, tipo assim, se você é um... Chunin é o soldado básico. Ele é como se fosse o peão. E aí quando você vira algo a mais, você pode virar... Você vira Jonin. E aí você vira um ninja de elite, que pode treinar genins. E aí... É o Ambu, esse daí? Não, não, não. É o Kakashi. Isso, é o Kakashi. É o Gai, é o Asuma, o Kurenai, é o Jonin. E acima desse? E aí, não, mas tem uma vertente de Jonin, que é o Tokubetsu Jonin. Que é quando você é um Jonin de elite, em algum ramo específico. Um exemplo, você lembra do Ibiki Morino? O cara que tem as veias na cabeça? Não, não. Que ele faz as provas do exames de Chunin, que é ele que fala assim... Ah, tem mais uma... Lembra, 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 lembra. A tatuagem... Isso, não. Esse cara, ele é especialista em interrogatório. Ele parece o Nick Fury, pô. Então, o que que ele é? Ele é um Tokubetsu Jonin de interrogação. Então, ele é o líder da equipe de interrogatório. Então, ele é um Tokubetsu Jonin. É um Jonin em algum ramo específico. Caraca, que da hora. Acima dele tem alguém? Aí, acima dele, junto ali na mesma medida, é o Zambu. Que aí, no caso, são o quê? São ninjas de elite com poderes específicos que, tipo assim, fazem as missões reais mesmo. Tipo assim, missão de assassinato, de escolta. Tipo, é aquela parada assim... E mais alto nível e perigosa. É o FBI. Tipo, vamos supor, Jonin... Mais secreto, né? É, Jonin ali é a força tática, a polícia e tal. Aí, tem ali os Chunin, que é a base. E aí, o Ambu é como se fosse o FBI. É o serviço secreto. E acima do Ambu? E aí, acima do Ambu... Sanin? Não, Sanin não chega a ser um... Sanin é uma nomenclatura que o ranço da Salamandra deu pros três senins lendários. Entendi. Tá ligado? Não chega a ser uma patente. É meio que como se fosse uma nomenclatura lidada com todo o privilégio, porque eles são mais fortes que Jonin, tá ligado? Entendi. São níveis, são nível Kage. Eu acho que o diferencial deles é por eles dominarem os jutos de invocação, tá ligado? A Lisma, Katsuyu, a Ko... Além de ser sanins também, né? Isso. Não, eu acho que eles viram sanins exatamente por isso. O diferencial pra eles serem sanins é exatamente o fato deles poderem invocar os seres místicos ali que tem a invocação, tem a parada do Modo Sábio, do Monte Meu Buco, da Caverna Yudi, tá ligado? Pode ser. Mas eles estão acima de Yambu e de Jonin pelo respeito, tá ligado? E tem mais algum acima desses? E aí é o Kage. Tá. E acima do Kage tem acima do Kage, que é o Sr. Feudal. Ah, que legal, não sabia. Que é o que dá... Ele organiza tudo, né? Porque você falou que é ele que fala... Dá o dinheiro pra cumprir as missões. Isso, o Sr. Feudal é o rei do país. Lembra na época dos samurais? Tem muita essa parada de Sr. Feudal? Mas ele é foda em luta também? Não, o Sr. Feudal é só... É só tem dinheiro? É só o rei, é só o rei da... Da linhagem, liga. Não é linhagem, é tipo, o País do Fogo é como se fosse... Tipo, representa todo o país e Konoha é como se fosse um estado. É uma vila, né? E aí o que acontece? O Sr. Feudal não tem nem poder, não tem nada disso. Ele só é o rei da parada, que tem toda a grana. Coordena tudo, organiza. E aí meio que tipo assim, beleza, então como o País do Fogo é o maior país e é o país mais rico, automaticamente Konoha é a vila mais estruturada, que formula os melhores ninjas. Porque meio que os clãs vão pra Konoha, no começo de quando Konoha tá sendo fundada, que Hashirame e Madara funda, clãs como o Sarutobi, os Ryuga. Você acha que tipo assim, qualquer vila não abriria a porta pra um clã Ryuga? Porque é um clã muito prestigiado. Só que os mais poderosos ali foram pra Konoha exatamente pra formar uma potência ali, tá ligado? Eu sempre me perguntei isso. Por que que lá tem todos os melhores jutsos? Tipo, pô, tem o Shikamaru das sombras, tem tipo, todos os doze de Konoha, né? Que são os ninjas mais sinistros, são os melhores jutsos. De clãs bolados, tá ligado? É, isso aí é muito da hora. Isso aí é mais recursos. É verdade. Aí se você for pra esse lado político, Konoha é tão grande e desenvolvida, porque ela faz parte do maior país, automaticamente é o mais bem pago. É por isso que a Vila da Névoa sempre foi revoltada no passado, que virou a Névoa sangrenta. Porque por eles serem uma ilha, eles não tiveram o desenvolvimento pra poder, tipo, trabalhar desse jeito meio que honesto. Entendi. E aí eles já viraram saqueadores, já são mais rebeldes, tá ligado? Caramba, mano, que da hora. E aí vai muito nisso. Aí eles entram na desigualdade e daí pra ele tá abaixo, eles querem tretar. Exatamente. Entendi, tá ligado? É tipo isso, tem várias vilas e... Então, essa é a hierarquia de ninjas e tal, até chegar o Hokage. Aí a gente tem o seguinte, o... em Boruto. Ah não, tu perguntou onde estava o time 7? Ah tá, é 7. Tá, vamos lá, o que acontece? Eu tava tentando lembrar o que você tava perguntando antes, aí me bugou. Termina a guerra, vamos lá. A gente sabe que o auge dos ninjas ali é na guerra, correto? Que tipo assim, ah, aqui é onde tudo acontece, o poder deles vão ao máximo, piriri pororó, show. Termina a guerra, geral meio que vira herói de guerra, tá ligado? E aí o que acontece? Quando geral vira herói de guerra, trampa quem quer. E digo mais, a gente tem que entender, galera, que o Kishimoto, quando ele vai, quando ele termina Naruto e vai pra Boruto, ele meio que usou uma parada muito realista. Que é o quê? O mundo ninja tá em paz. Então não faz mais sentido eu ficar fazendo ninjas igual na época do Kakashi. Que o Kakashi foi pra academia com 6 anos de idade, se tornou Genin, Jonin com 9. O Itachi também, né? Matando adulto. Então tipo assim, por que que formavam ninjas tão jovens do passado? Porque as guerras comiam solta. Em Boruto, automaticamente, é claro que tipo assim, pô, tá todo mundo mais de boa. Pô, ele já tem o Naruto e o Sasuke no auge do poder pra poder proteger. Inclusive tem uma parada bem legal que é o quê? O Kakashi foi o Hokage que mais trouxe infraestrutura pra Konoha. Porque o que acontece? Ele não precisou focar em poderio militar. Ele focou em... Tecnologia. Exatamente. Então o Konoha evoluiu muito na mão do Kakashi, que ele ficou cerca de 13 anos no poder. Que é exatamente no hiato de Naruto pra Boruto, né? Porque quando acaba Naruto, todo mundo acha que Naruto vira o Hokage. Vai virar o Hokage. Porém, Naruto era um genin ainda. E pra você se tornar um Hokage, você tem que passar pelas patentes, tá ligado? Até você tá apto. A ponto do senhor feudal falar, pô, é um genin que vocês querem pôr como Hokage? Não é só o mais poderoso. Então o Naruto vai estudar. E a Tsunade, como ela já tá cansada e ela se desgastou muito na guerra, ela fala, Kakashi, ninguém mandou você ser bom em tudo, trouxa. Assume aí, tá ligado? Inclusive tem uma cena bem icônica que ela joga uma pilha de papel em cima dele e fala, campeão, tem trabalho, tá ligado? Então é meio que isso. E aí o que acontece? Dito isso, o Team 7 acaba sendo um pouco mais Nutella, porque a gente vive num mundo ninja que tá de fato em paz. Só que aí, vamos lá pra sua pergunta. Quem é o atual Team 7 agora? O atual Team 7, vamos lá, não agora, porque agora já foi desfragmentado. Tá, sim. Só que o Team 7 base é Konohamaru, Sarutobi como líder, como o Jonin de Elite. É o pequenininho Konohamaru lá do Nadu. Lembra do Konohamaru? Sim. Totalmente desprezado em Boruto, mas segue a vida. Ele era fanzaço do Naruto. E ele era a base da nova geração de Naruto, se você for falar. Só que ele é fracão, mano. Ele tem muito poder da hora, inclusive. Pô, mas ele é fracão, mano. É não, mano. Ele tomou o pau do Jugo, mano. Com a marca da maldição, Jugo, que tomou um pau pra todo mundo lá na quarta grande guerra. Pô, mano, eu não quero pagar de defender o Konohamaru pra ele de fato tomar um pau. Só que, tipo assim, o Konohamaru, ele segura muito a onda, tá ligado? Pode ser. Ele segura muito a onda. Se você for parar pra ver, o Konohamaru é um dos... Isso aqui já era um corte maneiro, mas enfim, ó. Se você for parar pra ver, o Konohamaru é um dos únicos ninjas, tirando o Sasuke, que também tem isso. Só que o Konohamaru é um dos únicos ninjas que possuem dois tipos de jutos de invocação totalmente distintos. Como assim? O Naruto pode invocar vários sapos, mas todos os sapos do Monte Meu Buco. Então, meio que é um contrato só, tá ligado? Sim, sim. Agora, o Konohamaru tem contato de invocação com o Macaco Ema, tá ligado? Que é aquele do... Do terceiro Hokage. Do terceiro Hokage, então que é a linhagem dele. E ele tem contato de invocação com os sapos do Monte Meu Buco. Então é bem interessante essa palavra, né? Porque ele também foi ensinado pelo Naruto, então o Naruto passou isso pra ele. Então ele é um dos poucos que tem contato de invocação com dois seres totalmente distintos. O Sasuke também tem, só que um dos contratos ainda é um mistério, porque o Sasuke tem um contato de invocação com as cobras da Caverna de Uchi. E com o Pássaro. E o do Pássaro, que é o Garaga, a águia dele lá. Porém, não existe uma origem, de fato, da onde vêm esses pássaros, tá ligado? Entendi. Então são só... Até onde eu me lembro aqui, são os únicos ninjas que tem mais de um contato de invocação. É que todo mundo que eu vejo dele, ele é destruído, mas é por causa de roteiro, né? Então vencem ele, é complicado. É, eu acho que nerfaram muito o Konohamaru. O Konohamaru é um grande usuário de Jutsu, Clã das Sombras. É um grande usuário de Rasenga, tá ligado? Ele é um grandíssimo... Ou Dama Rasenga, todos têm, né? O Dama Rasenga eu já não sei, porque tipo assim, pra soltar um O Dama Rasenga, gasta muito chakra. Os únicos ninjas que conseguem soltar o Dama Rasenga de rolezinho é Naruto e Minato. Entendi. O próprio Jiraiya, só porque o Dama Rasenga é o Rasenga gigantesco, tá ligado? O próprio Jiraiya só mostra o Dama Rasenga quando ele tá no modo sábio. Entendi. Então, tipo assim... Mas o Konohamaru tem o modo sábio? Então, essa que é uma parada. O Konohamaru, ele poderia ter... Da caverna do Monte Miobu, tá ligado? Só que ainda não foi mostrado, o Konohamaru foi bem esquecido, tá ligado? Mas não tem o modo sábio do macaco? Tem, pô. O terceiro Hokage não tinha modo sábio? Não, não, tem não. Pô, é sacanagem. Os únicos lugares, os únicos lugares que tem modo sábio, que tem energia senjutsu, porque modo sábio é basicamente o quê? A manipulação da energia da natureza, tá ligado? E os únicos lugares conhecidos no mundo ninja até o momento que tem chakra senjutsu, ou seja, chakra da natureza pra se treinar a manipulação, é no Monte Miobu, que é onde o Minato, o Jiraiya, o Naruto, o Hagorom, o Motsutsuki aprenderam o modo sábio, que é o dos sapos. Tem na caverna Ryuchi, tá ligado? Que no caso o Kabuto aprendeu lá, o Orochimaru que tentou aprender, tentou aprender lá, mas não conseguiu porque o corpo dele não era resistente o suficiente pra conseguir manipular aquele chakra, que é um chakra bem poderoso. e, informação interessante, existem especulações de que a origem do modo sábio do Hashirama seja da floresta de Shikotsu, porque o que acontece? Mas quem que vive lá? Na floresta de Shikotsu, quem vive lá é a lesma Katsuyu, que é da invocação da Tsunade. E aí, pensa comigo, três cenas lendárias, certo? Um é o do sapo, um é o da cobra e um é da lesma. O do sapo tem o Monte Miobuco, aonde com esse sapo você aprende o modo sábio lá. O da cobra tem a caverna Ryuchi, aonde com esse colê, com esse network, você aprende o modo sábio da caverna Ryuchi, que foi o que o Kabuto aprendeu. Já no caso ali da Tsunade, quando a gente pega a lesma Katsuyu que vem da floresta de Shikotsu, a Tsunade não aprende o modo sábio porque ela escolhe dominar o Byakugou, que é a marca na testa, que ali, no caso, é um jutsu de selamento, que basicamente ela sela o chakra ali por uma quantia de tempo e fica com aquele gerador de chakra. E depois libera tudo de uma vez. Então, se é confirmado que na floresta de Shikotsu tem chakra senjutsu, ou seja, dá pra aprender modo sábio lá, a maior conexão de ninja que tem modo sábio com aquela região é quem? Um senju. Hashirama senju. Tendo em vista que a Tsunade invoca de lá, e a Tsunade é um senju. Então ele também invocava lesma, talvez. Aí não dá pra afirmar. Entendi. Só que eu não duvidaria. Não aconteceu ainda. Não, não foi mostrado isso. Então na chuva aqui do mundo real, quando aparece um monte de lesma na casa dos outros, eu tô aí a galera invocando essa floresta aí. Tá ligado? Não, mas show. Mas então o atual time 7 é do Konohamaru. Vamos de novo. Pra depois voltar pra mim. Então aí o time 7 é Konohamaru Sarutobi, certo? Aí vem Sara Dautiha, filha do Sasuke, junto com a Sakura, certo? Vem Mitsuki, que é o filho do Orochimaru, e Boruto, que é o filho do Naruto, com a Hinata. Esse é o time 7. Tá, agora vamos lá, porque esses caras aí são tudo Kuhaki. Ah, não, não. Finaliza o time 7. O antigo, aonde ele tá? Ele perguntou. É, o Naruto, o Sasuke e o Sakura. Boa. Então, o que acontece? A Sakura, inclusive, ela é uma das ninjas mais importantes da Vila da Folha, porque ela não é só a mais forte, e tendo em vista que o Naruto e o Sasuke... Ela é a Konohamaru mais forte atualmente. Ela já é, desde quando a guerra acaba. A Konohamaru mais forte. Porque quando a Tsunade, depois da guerra, eu tenho que admitir que a Tsunade ficou bem debilitada, tá ligado? O Madara deu um esculacho moço nela. Pra você ter uma noção, no fim da luta contra o Madara, todos os Kages são derrotados. Olha a gente mudando de assunto de novo. Não, mas é bom pra cara da luta, é isso. É muito louco. É filha, pô. Todos os Kages são derrotados, e a Tsunade, ela meio que se sacrifica, colocando ali a lesma da Katsuyu, pra poder sanar ali pros Kages não morrerem. E ela é partida ao meio. A ponto que ali no fim dessa luta, quando o Orochimaru vai salvar a Tsunade com a equipe dela, o Orochimaru pede pro Suigueto, fala, pega ali as pernas da Tsunade ali, e cola aqui, mano. Porque, tipo assim, e a Tsunade viva, tá? Ela viva, tipo assim, segura na onda, tá ligado? Com as lesmas assim, emendando, e depois as lesmas emendam, ela meio que acorda assim, fala, pô, tal. Pô, mas ela é ninja médica de mais alto nível. Se fosse pra alguém sobreviver disso, tem que ser ela mesmo, né? Então, de poder bruto, de ápice de poder, tem uma pergunta que muita gente fala, ah, a Sakura superou a Tsunade? Atualmente, a Sakura é bem mais jovem, e a Tsunade é bem mais velha. Então, assim, é óbvio. Porém, eu acho que de ápice de poder, a Sakura não supera o ápice de poder da Tsunade. E existe uma justificativa bem simples. Bem simples. Vocês estão ligados que a Tsunade tem a linhagem do clã Uzumaki? Sério? Sério. Porque o que acontece, olha que da hora, a Tsunade, ela é neta do Hashirama, certo? Que foi o primeiro rocard. E a esposa do Hashirama é a Mito Uzumaki, a primeira de Jurek da Kurama. Então, se a avó da Tsunade é uma Uzumaki, logo a Tsunade tem linhagem do Uzumaki. Então, talvez, a Tsunade e o Naruto podem ser parentes distantes. São, né? É tipo assim, de rolê. É por isso que a galera fala, ah, o Naruto chamava a Tsunade de vovó Tsunade. Sim, verdade. Eles têm ali um parentesco de clã, tá ligado? E por que que eu acho que... Isso não é à toa. Eu acho que é parentesco. Então, será que ela tinha a Chakra muito mais acima do que outros? É isso que eu tô falando. Tipo assim, eu acho que a Sakura, no auge, não supera a Tsunade, porque a Sakura, ela é muito boa em controle de Chakra. Só que a Tsunade é muito boa em controle de Chakra e tem Chakra pra caramba. Tipo assim, o diferencial de um Uzumaki é ter muito Chakra. E tendo em vista que a Tsunade tem linhagem em Uzumaki, é óbvio que a Tsunade também tem muito Chakra. Logo, a Sakura pode ter um pouquinho mais de controle de Chakra que a Tsunade? Suponho que sim. Porque, tipo assim, só pra chegar nesse nível com Chakra, com a quantia de Chakra que ela tem, tem muito controle. Porém, eu acho que de poder bruto, Chakra bruto, a Tsunade teve mais. Pô, e a Sakura também lutou contra a Kaguya lá, né? Deu vários gols contra a Kaguya, é. Então, faz sentido. E o Sasuke, ele é o Hokage das Sombras, né? Sim. Aí o Sasuke, ele é o Hokage das Sombras. Igual, sabe quem foi por muito tempo? O Danzo. Sim, sim. Mas é que o Danzo era maléfico aí. Era do mal, é. Ele era mais do mal. Ele fazia ali umas paradas que, tipo assim, foi gravada e o Brasil todo viu, tá ligado? Então, tipo assim, já geral odeia, mas só que quem era no passado o Hokage das Sombras era o Danzo, tá ligado? E se você for parar pra ver, depois do Danzo, Itachi também foi um pouco o Hokage das Sombras. Porque, tipo assim, pensa comigo, o fato dele matar todo o clã dele, que é o clã Uchiha, e sair fora da vila... Pra salvar a Konoha. É um ato heróico parar com a vila, não é? E não podia contar isso pra ninguém. Hokage das Sombras. É, verdade. O próprio Hiruzen fala que o Itachi já pensava como o Hokage desde quando ele era criança. Foda, isso é muito foda, né? Então, tipo assim, também... E aí, quando a gente vai ver que o Sasuke vira também Hokage das Sombras, a gente começa a perceber ali que o panteão de ninjas que foram Hokages das Sombras é maneiro, tá ligado? É, da hora. Então, e aí o Naruto é a tua Hokage, é que tá o time 7. Mas, aí agora a gente vai entrar em... Cadê esses personagens atualmente em Boruto? Porque, resumindo pra galera, Konoha evoluiu, né? Konoha evoluiu, então não tem muita treta. Só que tem os ninjas ali, tem o exame Chunin, né? Já rolou. No Boruto. Aí tem o filho do Gara. É da hora, tipo... Mano, dá pra assistir. Dá pra assistir o Gara. Tipo assim... Ele não quer se queimar com a galera. Dá pra assistir o Gara. Tem muita filha da maneira. Não, tem. Depois que eu falo que dá pra assistir. Tipo assim... Não é porque, tipo assim... Me ajuda, pô. Eu vou acertar esse nos meus vídeos. Porque o que eu tô falando é tipo, o seguinte, véi. Não é igual o Naruto, não é. E é por isso que a galera critica. Só que, tipo assim... Não tá ficando igual o Naruto? Tá até superior, pô. Agora tá. Agora tá maneiro. Superior é forte. Mano, tem umas cenas... É porque tem que se provar. Só saiu seis capítulos do mangá. Tá muito insano. Tá muito insano. Só que aí, tipo... Vamos lá. Então, vocês querem saber meio que o que aconteceu e como tá atualmente. É, onde Naruto, Sasuke e Sakura estão atualmente. O que aconteceu com o time 7? O que aconteceu com o time 7? Voltando pra aquela pergunta. Tá, o que acontece? É porque é muita coisa, é muito difícil explicar. O que acontece? Vamos lá. O time 7 que termina a guerra e junto com os doze de Konoha, junto com o Geral, viram heróis de guerra. Então, meio que tipo assim, o Naruto vai lá pro seu sonho de virar Hokage. Então, ele vai estudar, certo? Nesse ato até Boruto, ele vai estudar pra virar Hokage. A Sakura, que é muito importante, ela acaba virando líder do corpo médico de Konoha. E isso é muito maneiro, porque ela evolui drasticamente a parada medicinal de Konoha, tá ligado? Então, a Sakura tem essa importância pra vira. E o Sasuke vira... Ele começa... O Sasuke, o que ele faz? Como ele fica muito arrependido de todas as cagadas, inúmeras cagadas que ele faz ao longo da sua vida, ele meio que... Quer se redimir. Quando acaba, ele quer se redimir. Então, ele começa a peregrinar pelo mundo ninja a fim de resolver os problemas que a guerra deixou pras vilas menos estruturadas. E também, ele fica de olho impossível volta da raça dos Odotutsus. Exato. E ele também começa a tentar varrer pra ver se não tem Zetsu branco. Aham. Tá ligado? Então, ele vai nisso. E aí, se inicia Boruto, aonde Naruto vira Hokage, Sakura é a líder do corpo médico e Sasuke tá pelo mundão sendo o Hokage das sombras. E também, ele também tá vendo sobre os Odotsutsuki. Porque quando o Momoshiki e o Kinshiki vêm pra terra, o Sasuke, como ele tem o Hinegan, ele consegue viajar em dimensões. Então, ele começa a tentar ficar buscando os Odotsutsuki entre as dimensões pra, tipo, tá ligado? Resolver o problema. Pode crer. E aí, Obrigado.